Oi turma, tudo certinho? Antecipação do pagamento das festas de carnaval. Vai ter realmente antecipação dos pagamentos? Bom, vem comigo que eu vou explicar tudo pra vocês agora. Galera, olha só. Apesar da atualização ter sido antecipado, então foi uma antecipação muito grande, né? A gente tá acostumado a ver ali dia 8, dia 9, talvez. Você pense que só por causa de um dia, dois dias, não é uma grande antecipação, mas sim, é uma grande antecipação porque muda todo o cenário, a história dos beneficiários no momento que tem essa antecipação de atualização. Então pode apresentar algumas falhas e erros dentro do sistema por causa dessa antecipação precoce, principalmente no momento que tá tendo muito pagamento antecipado, né? Como o FGTS, liberação do FGTS que a gente já trouxe, liberação do PIS e quem sabe em alguns estados têm antecipação devido à calamidade. Então, o carnaval, a festa de carnaval em si, ela não se aplica e até o presente momento não tem nenhum informativo de liberação por causa das festas de carnaval, das festas de fevereiro. Então não tem nada definido, não se diz nada dentro do Ministério do Desenvolvimento e muito menos não foi reportado essa informação para os CRAs. A gente nem entrou em contato com o Ministério do Desenvolvimento e também através da central, da assessoria de imprensa, eles informaram que não tem nada definido para uma antecipação. O que pode acontecer é antecipação nessas cidades que estão passando por calamidade, como o Rio de Janeiro, como Santa Catarina, entre outros estados também que estão passando aí por causa da chuva, por causa dos desabamentos, entre outros, né? Inclusive o de São Paulo também, devido à dengue que teve toda aquela repercussão, também não tem nenhuma notícia a respeito. Mas até agora não é definido e não acreditamos que tenha antecipação por causa especificamente das festas de carnaval. Beleza, turma? Então eu espero ter te ajudado. Aqueles que tiveram dúvida, que vieram até o canal perguntando com respeito a isso, é muito importante a sua vinda aqui para perguntar, para a gente poder esclarecer e tirar essa interrogação da sua cabeça. Ah, se você está bloqueado ou cancelado com a atualização, a gente vai deixar um vídeo aqui para vocês assistirem, porque é de extrema importância todos se atentarem a esse comunicado. Beleza, turma? Um forte abraço. Deus abençoe sua vida com a infinita bondade dele no nome de Jesus. E valeu!